Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Alegria da fé fecunde nossa comunhão Congregados aqui na comunidade orante Nesta hora por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria Sua presença amorosa de mãe nos consola E a garantia de intercessão a Deus por nós todos Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade Discípula exemplar, Maria nos inspira E nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera Da conversão de nosso coração Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa Que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Não te admires por eu haver dito Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabe de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Nicodemus perguntou como é que isso pode acontecer Respondeu-lhe Jesus Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas Em verdade, em verdade te digo Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto Mas vós não aceitais o nosso testemunho Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra Como acreditarei se vos falar das coisas do céu E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu o filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Amado irmão, amada irmã Nascer de novo nosso enorme desafio O desafio existencial cotidiano de cada um de nós Porque na verdade envelhecemos E precisamos de recuperar a juventude espiritual Indispensável a todos nós Para que vivendo as circunstâncias todas da vida Inclusive estas de adversidades Nós possamos viver com o encantamento de quem sabe amar De quem tem coragem e sabedoria para assumir os compromissos com a verdade e com a justiça Nascer de novo Nicodemus não conseguia compreender Uma compreensão que o discípulo e a discípula de Jesus precisam ter A luz da força de sua presença amorosa E da sua oferta Na sua paixão Na sua paixão, morte e por sua ressurreição Somos chamados a nos educar nesta experiência pela ação do Espírito Santo Nascer de novo Para participarmos e sermos destinatários do grande dom Que a ressurreição do Senhor conquista para todos nós A vida eterna Nós não podemos viver a vida Sob pena de não compreendermos a grandeza do amor de Deus Como se a vida fosse e se esgotasse simplesmente nas circunstâncias de agora E nos interesses que temos Nós somos chamados na verdade a viver a vida bem Lutar pela vida que de fato nós temos o direito de viver Em razão da dignidade de filhos e filhas de Deus Por isso precisamos trabalhar contra a miséria Pela erradicação da fome Contra a discriminação Para mudar tudo aquilo que de verdade desfigura a nossa condição Mas para que nós tenhamos condições de fazer isso Amado e amada de Deus Nós precisamos de uma renovada edificação espiritual Em cada um de nós E de nós todos congregados na comunidade humana São Fulgêncio de Ruspe Um bispo Dizia A edificação espiritual do corpo de Cristo realiza-se na caridade A Páscoa é tempo de aprendermos pela força do amor de Deus para conosco Que a nossa vida tem que ser pautada na caridade E só a caridade E aí estamos nas circunstâncias da nossa vida Com nossos irmãos e irmãs no dia a dia Nos embates, nos confrontos É a caridade que nos dá a condição de uma edificação espiritual Que atinge sua maior eficácia No momento em que o próprio corpo do Senhor Que é a igreja No sacramento do pão e do cálice Oferece o corpo e o sangue de Cristo Por isso somos uma igreja eucarística Eucarística não simplesmente pelo rito Mas pela oferta que Cristo faz de si Na qual participamos E na qual somos chamados a aprender A compreender e a assumir Como princípio determinante da nossa vida Uma vida que se oferta Na singeleza dos gestos No respeito do modo de emitir juízos Nas palavras que pronunciamos Meu irmão, minha irmã O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo E o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo Porque há um só pão Como lembra o apóstolo Paulo Há um só pão Mas todos participamos deste único pão Por isso pedimos Que a mesma graça que faz da igreja o corpo de Cristo Faça com que todos os membros Unidos pelos laços da caridade Perseverem firmemente Na unidade do corpo E com razão suplicamos Que isso se realize em nós Pelo dom daquele Espírito Que é ao mesmo tempo O Espírito do Pai e do Filho Porque sendo a Santíssima Trindade Na unidade de natureza, igualdade e amor O único e verdadeiro Deus É unânime a ação das três pessoas divinas Na obra santificadora daqueles Que adota como filhos Vamos participar desta alegria Compreender para que o amor de Deus Derramado em nossos corações Pelo Espírito Produza em nós A nossa renovação A nossa mudança E o Espírito Santo Que é a unidade do Pai e do Filho Realize em cada um de nós O que a graça de Deus Nos quer dar Na nossa condição de filhos e filhas Dele, o Pai amado de Cristo Do qual como irmãos Somos redimidos Pela ação deste mesmo Espírito Amado e amada de Deus Iluminados pela palavra de Deus Que amorosamente nos conduz Luz para nosso caminho E lâmpada para nossos pés Confiantes na intercessão Da amada Mãe Maria Renovemos nossas súplicas e preces Recordando-nos dos pobres Dos enfermos Dos sofredores De nossos familiares E de todos No exercício De suas responsabilidades Particularmente Oremos por aqueles Que nos pedem orações Por aqueles Que sabemos Precisam De nossas orações E por aqueles Pelos quais Temos obrigação De orar Senhora da piedade Mãe virgem Do Cristo Deus Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido Por vós Desamparado Animado Com igual Confiança Vós recorro Ó virgem Das virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó mãe do verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria Com alegria Da irmida Da padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra Magnífica Arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja E nos encha De sabedoria E conosco Permaneça para sempre Amém 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 Amém